1, 2, 3, 4 Se não tentar, como saber onde vai dar Sem arriscar o que é viver, se aventurar Sem um pé atrás, sem ter medo Algo nos atrai, cai de jeito E mais uma vez me deu a mão Coração, desembocar não Olhos dizem eu te quero sim Um bem pra você, um bem pra mim Se não tentar, como saber onde vai dar Sem arriscar o que é viver, se aventurar Sem um pé atrás, sem ter medo Algo nos atrai, cai de jeito E mais uma vez me deu a mão Coração, desembocar não Olhos dizem eu te quero sim Um bem pra você, um bem pra mim E mais uma vez me deu a mão E mais uma vez me deu a mão Olhos dizem eu te quero sim Um bem pra você, um bem pra mim E mais uma vez me deu a mão E mais uma vez me deu a mão E mais uma vez me deu a mão E mais uma vez me deu a mão